Boa noite! Prefeitura inaugura postos de saúde do Ranchinho, Dia Internacional da Mulher, é comemorado com atividades na Praça do Fórum. Esses são os destaques do Jornal de Patos, que começa em instantes. A comunidade do Ranchinho ganhou um novo ponto de atendimento em saúde. A nova unidade foi instalada em uma antiga escola da região. A inauguração do novo posto de saúde aconteceu no dia 28 de fevereiro. A unidade funciona na antiga escola municipal Manuel Cardoso, que estava desativada e foi reformada pela Prefeitura de Patos de Minas, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Ranchinho. No local, uma equipe de saúde da família, formada por um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, uma agente comunitária de saúde e um motorista, trabalha para atender 110 famílias. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançaram o edital da permissão de uso das 20 lojas e do restaurante do SEASA Regional. O pregão será no dia 16 de março, às 2 da tarde, na cidade administrativa. Confira outras informações. O edital é destinado a produtores rurais e pessoas física e jurídica do agronegócio. O valor do lance mínimo do pregão será de R$ 25 mil para lojas com 64 metros quadrados, R$ 40 mil para lojas com 128 metros quadrados e R$ 30 mil para o restaurante. Aqueles que conseguirem a permissão do uso das lojas poderá comercializar verduras, frutas, hortaliças, cereais, artesanato e produtos industriais do agronegócio. O pregão acontece no dia 16 de março, às 2 da tarde, na sede da Prefeitura. O edital está disponível no site www.patosdeminas.mg.gov.br. Neste domingo, a administração municipal e a ACIPATOS comemoraram o Dia Internacional da Mulher. A data, que todos os anos é celebrada no dia 8 de março, é comemorada em todo o mundo. O projeto Ação Mulher foi montado na Praça do Fórum. Durante toda a manhã, mulheres de todas as idades participaram de várias atividades e também puderam se informar sobre o direito da mulher. O Ação Mulher contou com apresentações culturais. Ao mesmo tempo, profissionais da saúde, estudantes e outros voluntários realizaram ações de promoção da saúde, como atividade física, orientações sobre câncer de pele e ranceníase e prevenção do câncer de boca. No hall do antigo Palácio dos Cristais, as convidadas assistiram a palestras que abordaram temas importantes, como prevenção do câncer de colo do útero, pré-natal e doenças sexualmente transmissíveis. O evento foi realizado pela Prefeitura de Patos de Minas, em parceria com a ACIPATOS. O Jornal de Patos termina aqui. Uma ótima noite pra vocês! Legenda Adriana Zanotto